E bem-vindos a mais um vídeo Tretas, né? É isso que vocês gostam? É isso que eu tenho que trazer Então, agora as tretas são um bocado mais nacionais, né? E envolvidas com o momento que nós estamos a viver agora Que é pré-eleições Daqui a pouco acontecerão as eleições E parece que o país ainda não está a andar no rumo, no curso normal É isso que está a acontecer Então, vamos falar um bocado sobre a chegada do corpo de José Eduardo dos Santos aqui em Angola E também um bocado sobre a questão aí da Uniteu Que quer cortar a internet e as chamadas antes e depois das eleições É isso aí, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo Joga mais amigos aqui no canal para se inscreverem E nós vamos para o vídeo Bom, quando foi anunciado que o corpo de José Eduardo dos Santos Estaria disponibilizado para a viúva Ana Paula dos Santos Para que ela pudesse levar ou trazer o corpo aqui para Angola Gerou, claro, muita controvérsia, muita discussão e tal Mas nós ficamos a partir dali Ao saber que sim, o corpo de José Eduardo viria para aqui, para Angola Então, tudo deveria estar ou ser preparado para receber o corpo do malogrado Ao que parece, ficou um bocado estranho Não sei, não sei mesmo vocês Mas, do meu ponto de vista, foi um bocado estranho É que nós tivemos ali a recessão do corpo do antigo presidente nacional Como se fosse, epa, mais um, né? Como se fosse qualquer pessoa que faleceu no exterior E lhe trouxeram numa aeronave normal Num porão, né? E tipo, como assim? Onde é que foi parar o avião da presidência Que normalmente é que vai buscar o corpo dos presidentes para aqui? E na hora da recessão, sem honras militares, sem nada Alguém que durante muito tempo foi o comandante e chefe das tropas aqui Lhe receberam como se fosse o meu primo que morreu em Portugal Onde é que estão as pessoas que deviam fazer aí a entrada ou a velada de honra O recebimento, a escolta Sinceramente, eu já vi pessoas aqui em Angola A serem recebidas com muito mais honra do que José Eduardo dos Santos foi recebido Com certeza muita gente vai levantar várias coisas Ah, porque ele mereceu Ah, porque isso, ah, porque aquilo Mas eu já venho a falar há muito tempo, mano É presidente O presidente mesmo foi presidente do país durante muito tempo Querendo ou não, tendo inimigos ou não Tendo pessoas que gostam deles ou não Mas tem um status É um bocado diferente, não é a mesma coisa Vamos desculpar, mas não é a mesma coisa Eu discordo totalmente do tratamento que foi dado ao presidente, ao corpo do presidente Fizeram tanta confusão porque queriam o corpo do José Eduardo dos Santos Para lhe tratarem assim Me desculpa Mais valia que tivesse esperado Mais valia que tivesse esperado Para fazer uma coisa com mais cabeça, tronco e membros Com certeza a família quando recebeu o corpo de José Eduardo dos Santos Sabia e tinha informado e provavelmente estava em contato com o governo angolano Que o corpo de José Eduardo iria chegar na data X E agora, para ter isso Bom, segundo informações foi passada A provável data para o enterro do antigo presidente vai ficar mesmo a 28 de agosto A data do seu aniversário Ele estaria a fazer agora 80 anos E provavelmente será essa a data que ele será sepultado Aqui em Angola O que é muito, até certa forma é bom Demorou um bocado, muito letígio, muita discussão Mas pelo menos já está aqui É o que já dá para relaxar um bocado Por outras, a internet veio acima massacrar a Ana Paula dos Santos Dizendo que ela estava a fazer atuação Por causa desse momento Nesse momento que para muitos é emocionante Para uns, a Ana Paula estava a fazer atuação Estava a derramar lágrimas de crocodilo No caso dos filhos de José Eduardo dos Santos Que estão na diáspora Muitos sentiram-se roubados A chance de poder se despedir do pai No caso de Coriandu Tizé, Isabel dos Santos Sentiram que Não era esse o objetivo que queriam O final que queriam Queriam algo mais sério Com cabeça, tronco e membros Infelizmente foi isso que teve Parece que as pessoas falaram Epá, já foi, já era Então vai ser assim e pronto E simplesmente atiraram o corpo de José Eduardo Aí Epá, é triste Sinceramente, é triste Sinceramente, a notícia De amor de José Eduardo dos Santos Comparado ao tratamento que foi lhe dado Agora com essa chegada dela aqui em Angola Não sei qual é pior Não sei Mas pronto É isso que aconteceu Vamos avançar Recentemente, a Unitel foi a público Informar que vai fazer um congelamento da rede Onde muita gente foi interpretando de forma Da sua maneira Porque não tínhamos muita explicação Então não tinha como nós interpretarmos de outras maneiras Mas a princípio, quando foi avançado sobre a notícia O que gerou muita discussão E muita falta de entendimento Muita gente entendeu que com esse congelamento da Unitel Significaria que não teríamos acesso à internet A efetuar chamadas E muito menos poder mandar mensagens de SMS E que gerou muita discussão em torno dessa situação Afinal, se o objetivo é esse O que será que está a ser preparado para essas eleições Já que querem simplesmente nos calar Muita gente começou a lançar muitas perguntas E muitos bate-bocas Que fez com que a Unitel viesse a público Para fazer uma nota informativa E dizer que foi equivocada essa mensagem E a mensagem está a ser deturpada E consequentemente está a ser espalhada muita fake news E principalmente dizendo que essa situação Na realidade tem acontecido sempre Principalmente lá nos finais do ano Quando temos o Natal E quando temos o Ano Novo Onde existe muito cruzamento de linha Muita gente a tentar fazer chamada E não consegue efetuar as chamadas E também a internet cai Resumindo e concluindo A Unitel acabou de confirmar O que as pessoas estavam a falar Mas informando que não é propriamente Um cancelamento, um corte de tudo Não é isso que vai acontecer nesses dias Que vai começar do dia 22 a 28 de agosto Mas a realidade é que Não serão lançados serviços novos Não serão aumentados ou diminuídos As taxas de tarifário que tem sido feito E tem sido praticado nos últimos dias Só que não será feita nenhuma mobilidade com a rede A rede vai estar de forma estável Não vai se fazer nenhuma alteração Nem nada Porque a rede Há a possibilidade de estar com muito congestionamento A ideia é sempre dar o melhor serviço aos clientes Não é aqui falar porque não Não vamos navegar Não vamos falar via voz Nem sequer por mensagem Não, esqueçam isso O objetivo não é esse Um congelamento tem sido feito Não é agora Não é a primeira vez Nem sequer é por causa simplesmente das eleições Porque a Uniteu sabe que Durante esses dias Terá-se muita gente a tentar Procurar mais os seus serviços E poderá dificultar o tráfego Durante a utilização Então o objetivo não é esse Um congelamento é uma medida Que as operadoras têm utilizado Já desde há muito tempo Para poder dar resposta Aos serviços que têm praticado Então basicamente As informações são essas Não temos grandes alaridos Não temos grandes confusões Em torno daqui Da internet Da sociedade civil A coisa está calma de momento Esperamos que continue Até terminar o pleito eleitoral Principalmente quando Ouvirmos quem será O próximo Governante do país Então Se prepare Os dias de votação Estão a se aproximar Vote com consciência Ainda teremos vídeos Nos próximos dias Não vamos parar por aqui Se calhar mesmo No dia das eleições Terá vídeo Não posso ter a certeza Mas enquanto isso Você vai fazer o básico Deixar um bocado A tela Se inscrever no canal Deixar o teu like Assistir esse vídeo Que está aqui Ir lá mesmo Com o dedo Concursor Nós Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei